E quanto vale esse imóvel que você quer vender? Não é tão simples assim, chegar na precificação de um produto, mas reunindo todas as características dele, a gente consegue passar para o proprietário, com muita responsabilidade, um valor de mercado. Esse valor de mercado é composto por diversos fatores, entre eles localização, potencial construtivo, a tipologia desse produto, se ele tem uma característica mais residencial, mais comercial ou de um empreendimento futuro. Precisamos também identificar qualquer impedimento construtivo, seja um rio, um córrego ou um solo contaminado, enfim. São diversos fatores que nós precisamos levantar para chegar até a precificação desse produto. Então, uma conversa, uma análise com o proprietário daquilo que ele tem em mãos é fundamental. E se o seu imóvel não é uma casa ou um terreno, e sim um apartamento ou uma sala comercial, o pior negócio é comparar esse preço com o outro de mercado, de um vizinho, por exemplo, porque cada produto é único, cada produto tem o seu valor, tem as suas características próprias, tem o seu andar, os seus revestimentos instalados, enfim. Tudo aquilo que você investiu para colocar dentro do seu patrimônio pode ser levado em consideração agora e fazer a grande diferença. Aqui na Ferrari, Ferrari Negócios Imobiliários, tanto eu, Sheila, como o Marcelo, meu irmão e toda a nossa equipe, nós estaremos sempre tratando com você com muita transparência, porque essa é a nossa forma de trabalhar. Então, se você quiser conversar conosco, é só nos chamar. Legenda Adriana Zanotto